E brilhou de novo, dois minutos depois. A mesma dupla, só que dessa vez orquestrada por Marquinhos, que finalizou. O Batatais, a zebra da copinha, não deixou de graça. Foi lá e diminuiu com o gol do Dova Sport. Vitória do Corinthians por 2 a 1. A comemoração era do Timão Júlio do Corinthians. Apesar de amar essa torcida, o Pedrinho só queria saber da TV dele. Eu só tenho a agradecer a todos que compareceram e esse título foi pra eles. O seu pai veio hoje aí pra receber essa TV e levar pra casa? Veio, veio. Graças a Deus consegui trazer ele, minha irmã, minha namorada e minha mãe e vou dar de presente pra eles. E de carro? Porque tem que carregar nessa TV. É, vamos dar um jeitinho aí. Agora a pergunta que o todo torcedor do Corinthians tá fazendo é, quem desse time da Copa São Paulo vai ser aproveitado na equipe principal? Por isso, eu vou fazer essa pergunta pro Cássio Marco, que de repente tem a resposta pra gente.